O melanoma é responsável por 80% das mortes por câncer cutâneo. Mas é também uma doença que se vê e que se pode tratar a tempo. Para isso, deve fazer o autoexame da pele. É importante conhecer os seus sinais e estar atento a alterações no seu aspecto. Um sinal novo, com aparência suspeita, ou uma alteração num sinal já existente. Há que ter atenção a sinais assimétricos, com borde irregular, com mais de uma cor ou com diâmetro superior a 6 mm. Além disso, tenha especial cuidado com feridas que não cicatrizam e que podem esconder perigos para a sua pele. Escolha um local bem iluminado e use um espelho para fazer o seu exame. Observe-se dos pés à cabeça. Não esquecendo as zonas mais escondidas, como o couro cabeludo. A parte de trás do seu corpo, menos acessível, também deve ser analisada. Bem como os seus pés, incluindo as unhas, planta dos pés e espaços entre os dedos. Agora que já sabe como analisar os seus sinais na pele, repita este exame várias vezes por ano. Estes 5 minutos da sua atenção podem fazer a diferença. Se notar alterações na pele, procure um dermatologista. Inscreva-se no canal. Obrigado.